A pergunta que nós, leigos no assunto e clientes, queremos fazer é por que é tão difícil falar para o cabeleireiro que ficou ruim o corte? Por que a gente vai embora e espera crescer e depois fala? Depois nunca fala, na verdade. É, porque tem muito cabeleireiro também que não dá espaço para a pessoa. Ele não consegue ler a expressão corporal da pessoa. Você precisa ter esse aprendizado com o tempo. Às vezes a pessoa olha para o cabelo e fala, gostei. Porra, você tem que olhar para a cara dela. Às vezes ela fala uma coisa, só que o rosto dela diz outra. Entendeu? Gostei, mas a cara fechada e gostei. Não, não gostou. Aí você pergunta, mas tem alguma coisa que aconteceu? Você não gostou da cor? Você acha que deveria ser mais escuro, mais claro? Você acha que deveria cortar um pouquinho mais? Então tem cabeleireiro que não liga. Corta e já era. Tá bom e passa para outra. Você tem que ter um pouco mais de carinho. Mas já aconteceu de alguém falar na hora para ti que não curtiu? Já, mano. Fiquei um monte de vez já. Então tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Tem gente que mesmo você perguntando, ela não tem coragem de falar. Ela fica quietinha. Mas aí eu sei, cara. Eu sei que tem alguma coisa. Aí eu vou perguntando. Aí eu mando mensagem. Você achou que faltou alguma coisa? Caso a cor ficou mais escura, mais clara. Porque dá para resolver tudo, cara. Só se o cabelo cair, né? Aí, Elvis. Mas quando a pessoa fala que gostou e tu olha para a cara dela, tu sabe que ela não gostou. Sei. Mas se ela não falar nada, vai embora assim mesmo. Vai embora sem nada. Agora tem pessoa que já é quieta mesmo. Gostou? Gostei. Acho que você sou eu. Não mostra nada, mano. Essas pessoas... A cara não sabe se foi bom ou ruim. Gostou? Gostei para caramba. Nossa, estou feliz para pôr. E não fala mais nada. Falei, tá, mano. Então tá bom. Beleza. E a pessoa volta depois. Fala, gostei. Nossa, está ao máximo. Eu acho que eu faço isso. Eu faço... E aí, gostou? Você é assim mesmo. Mostra o espelho e gostou? Nossa, está demais. Fechou. Falou. Eu só faço... É só isso que eu faço. Ah, a maioria das vezes, mano, é insurreição corporal, cara. Ontem eu estava ajudando uma moça do salão, a minha sócia, né? Com uma cliente. Aí eu falei, não, vamos escurecer esse cabelo, o cabelo dela, da cliente. Tá, 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 tá. Aí eu vejo ela secando atrás de mim. E ela começa a fazer assim. A mulher pegou o cabelo, colocou para frente e ficou assim na hora da secagem. É porque ela está com uma dúvida violenta, cara. Violenta, meu. Então, ali você já tem que chegar. E aí, o que você está achando? Ela falou, não sei, vamos secar mais. Beleza. Aí eu comecei a secar mais. É porque tinha, como tinha escurecido o cabelo dela, parecia que tinha perdido as mechas, mas não perdeu. Eu falei, não, vou secar tudo, né? A ação do calor secador vai estar definindo a mecha. Aí ela pegou e falou, nossa, está maravilhoso. Aí eu falei para a assistente, tá vendo? Você tem que ver a expressão corporal dela. Você estava secando tudo e ela querendo perguntar alguma coisa, mas vocês não davam abertura. Aí eu cheguei aqui, perguntei e ela pegou e falou. Ela relaxou. Mas até você terminar de secar, a mulher vai ficar assim, ó. Tem uma vez uma moça, nossa, mas ali foi demais também, né? Porque, olha, ali eu tive dificuldade. Porque ela pegou, chegou, pediu uma cor. Aí eu fiz a cor, depois ela pegou o celular, colocou na foto e ficava assim, ó. Eu falei, mano, o que é isso? Eu falei, cada luz é diferente, né? Se você tira uma foto aqui é de um jeito, aqui é outra, aqui é outra. Ela pegou o celular, tocou e ficou assim. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Ali eu tive problema, viu? Porque ela queria igual da foto. Então tinha que ter aquele dia com aquele sol, com aqueles astros. Tudo para poder dar aquela cor. Isso é foda. Eu fiz muito isso de levar foto do Brad Pitt para o meu cabeleireiro lá em Porto Alegre. E aí ele fala, não, vamos fazer assim, mas não tem como. Isso acontece muito do cara levar umas fotos de uns cabelos perfeitos e tu fica, mas... Acontece, acontece. Tudo é referência, né, meu? Tem coisas que dá para você fazer totalmente igual, igual. Só que tem outros, não. O que é referência, a cor do cabelo, entendeu? A textura, se é fino, médio, fino, grosso. Tudo isso determina o final do resultado, né? Mas tem muita gente, tipo assim, eu acho que cabelo é uma coisa, deve ser genético. O estilo que ele nasce, o lá é genético, né? Exatamente, isso mesmo, é. E aí o cara traz uma foto de um cabelo que não tem nada a ver com o dele, que não tem como fazer igual. Então, aí, quando eu era mais novo, né, eu falava que eu era o MacGyver, né? Profissão perigo, eu fazia tudo. Tudo eu falava que dava certo. Eu fazia. Não tinha um cabelo liso, eu deixava liso e com um corte. Só que depois de um tempo, você vai falar, porra, mas eu vou fazer isso e vai ficar bonito na hora. Mas depois, já era, não vai ficar. Porque vai sair aquele liso por conta de algum produto químico que eu passei, na época progressiva, o alisamento. E vai ficar uma porcaria, cara. Entendeu? Então, hoje, a pessoa chega em mim, quer uma cor, eu olho. Se eu achar que vai ficar ruim, eu falo pra ela que não vai ficar legal, proponho outras cores. Ou outro corte. Se ela não quiser mesmo assim, e querer aquela cor, e eu achar que não vai dar certo, eu não faço. Não é questão de me achar, não é isso. Porque eu sei que ela vai ficar triste, eu não vou ficar contente com o meu trabalho, entendeu? E eu vou me queimar. Às vezes ela não sabe, mas eu sei. Então, eu tô dando uma dica pra ela. Várias vezes a pessoa pegou, fez uma cor que não era legal, ela falou, mano, deveria ter falado pra... Deveria ter escutado. Eu falei, tá vendo? Entendeu? Fez uma cor muito clara, ou um cabelo que não tinha saúde, não tava boa, ia quebrar. Muita gente pegou, fez com outra pessoa que foi corajosa como era antes, quebrou o cabelo, voltou, entendeu? É como se o cabelo tá com a saúde ruim, a gente vai lá e pinta, eu passo uma química... Exatamente. Não pode fazer isso. Não. 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 Não.